Música Bom dia, torcedor do Sul Sport Club pelo mundo afora. Nós estamos vivendo uma passagem no campeonato que erraram no Sul Sport Club. Eu acredito que na história do Sul, não sei no início da competição, talvez nem isso. Na época que a gente disputava quase que a Amador, o Souza não passava uma fase de abstinência de gol. O time faz cinco partidas que só fez um gol no campeonato, um gol no zagueiro de bola parada. É uma coisa que o Souza nunca vivenciou isso. E nós estamos procurando descobrir o foco. Porque antes do campeonato, quando a gente anunciou o eléctrico, toda a Paraíba vivia uma expectativa de que o Souza faria um grande campeonato. Eu acredito que ainda vai fazer. Mas até o momento, nós não conseguimos emplacar, não conseguimos jogar um futebol convincente. Nós estamos jogando uma equipe que joga para empatar. E o medo de perder, ter a vontade de ganhar. Então, o Souza tem que melhorar o seu psicológico. Não pode. O Souza está nas partidas de futebol, cria as oportunidades. Jogadores, eu não posso criticar a dedicação, que não está faltando. Com exceção de alguns que a gente está limpando aí, limpando o elenco. Porque quem estiver comprometido, não pode ficar com a causa. Mas eu sou inadmissível que quando o time cria a jogada de gol, cara a cara com o goleiro, como eu estava em garrazeiras e vi o lance lá de jogador ficar ele atrás e voltar a bola. Alguma coisa está acontecendo que o Souza não quer fazer gol. E está criando as oportunidades. E os times vão, criam uma e botam para dentro contra o Souza. É tanto que no jogo do Souza, nós perdemos dois jogos de 1 a 0. Então, você vê, uma chance que aparece e os caras matam. Uma outra lá, que o goleiro da gente defende, mas é muito pouco. No jogo do Atlético, por exemplo, a Tela fez uma defesa no jogo. A outra foi gol. Então, nos outros jogos, no 13, o goleiro também quase não pegou na bola. Nós temos o grande goleiro, mas não teve um grande jogo dele porque não foi exigido. Porque a defesa tem se portado bem, até o volante, até a pegada. Então, o problema que falta do Souza é a personalidade. De alguém não querer passar com saudade para os outros. O cara chega na cara do gol, aí passa a bola para o outro, para não chutar, comer de errar. Mas não pode ter medo de errar. Isso é que nem tem que ser passado, passar um modificador na cabeça dos atacantes. Porque André Caçaco fez gol em todo canto. O pessoal não veio fazer gol no Souza. O próprio Jôsse que saiu, fazia gol em todo canto. No Souza não fez. Rodrigo Potir foi o artilheiro da Série B. Agora, e não está dando um chute no gol. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo, que eu não sei o que é. As oportunidades estão aparecendo. Não são muitas, mas as que aparecem a gente não aproveita. O Souza, o contra-ataque do Souza é um desastre. Porque os atletas pegam a bola. Eu vi um contra-ataque ontem, assistindo um jogo entre Liverpool e St. Helm, pela Copa da Inglaterra. Os caras pegaram um contra-ataque. Na mesma hora, eu estava assistindo para o meu filho. Ele disse, olha, o Souza pega dez desses. E os caras voltam com a bola. O cara pega a bola para ter o campo todo para ele ir dentro. Aí os caras param a bola e esperam o time se armar. Então, é um time que não está querendo fazer gol. Então, se o Souza não descobrir essa vocação, se esse elenco aí não chegar, né? Chegou em reforço aí, chegaram Gilmar, atacante, que é outro afileiro, por onde passou. Chegou outro meio aí, que é um jogador bastante elogiado por todo mundo, por onde passou. E a gente espera, chegou outro lateral, chegou o Língu, que são quatro reforços. Que o Souza possa mudar a sua cabeça. Não pode jogar com medo de atacar. O time do Souza joga só para se defender. Então, se a gente continuar assim, o caminho é o abaixamento. Agora, pelo grupo que tem, pelos jogadores que tem, é inadmissível, apesar de você ponderar de que o Souza só pegou pedreira no início da competição. O Atlético de Cajazeiro está fazendo uma grande campanha, porque fez uma pré-temporada de 90 dias. Já em São Paulo, esse time já jogava junto. Fizeram a pré-temporada, estão atropelando, a velocidade é outra. Você vê que, conversava até com o pessoal de uma pessoa, que dizia, eu dei um anúncio, o Cajazeiro jogou bem, ninguém ganhou lá. O campeonato jogou dois deles, o Botafogo. Nós levamos um gol para o final de perpétua. Aquele gol que eles acham. Ele não pode, a bola ter feito uma parábola para encontrar um jogador do outro lado, bateu no jogador do Souza para sobrar. Então, foi o gol espírita, um gol do final de perpétua, no Atlético. Mas, as chances que nós tivemos, nós renunciamos. Não é que nós perdemos o... Nós renunciamos ao gol. A bola que, por exemplo, o Luquinha pegou, é um garoto, tudo bem, que dá o desconto. Aí eu estava atrás de o gol. Ele atrás, não tinha o que fazer. Ele voltou a bola, não sei para quem, para ninguém. Acabou até tomando um cartão amarelo, porque foi tentar recuperar a bola. Uma bola que estava aí, ele atrás. Eu não entendi que ele chutou. Outra bola na pequena área, que o Senna Vanta errou o chute. Dentro da pequena área, outra que sobrou dentro da marca do pente para o meio da gente. Paulinho Monsonro também, que ele errou o chute. Então, são coisas assim que, esses detalhes. O Souza tem que treinar intensivamente, até domingo, a bola de ataque, o contra-ataque. Tem que treinar o contra-ataque. Tomou a bola, quem parte, quem sai, quem passa. Eu vi um lance que aconteceu, o Souza e 13. Paulinho Monsonro tocou a bola, Marabá dominou, Paulinho passou, ele vesteu para o outro lado. Perdeu de enfiar o contra-ataque, deixou a bola na cara do outro. O treinador passou o vídeo dez vezes na concentração. Contra o atleta, aconteceu a mesma coisa, ele fez a mesma coisa que fez em Campinas. Paulinho passou, ele vesteu a bola do outro lado. Então, é um time que não quer aprofundar a jogada, não sei porquê, alguma coisa que está acontecendo. Mas, ou o Souza joga para ganhar o jogo, para fazer gol, entender que o futebol é gol. Entra e joga bem, rodar a bola, lutar, rasgar o calção no chão. E quando a chance aparece, você renuncia. É rico, chuta a bola. Quando ele pegar, arrasar do goleiro, ficou para fora. Mas chegar dentro da pequena hora, voltar a bola aqui, o Campinas aconteceu a mesma coisa. O próprio Luquinha mesmo. Brigou, a defesa todinha, ficou cara a cara, não chutou. Quer dizer, então é difícil fazer. Mas, vamos esperar aí, o jogo de domingo, né? Presidente da sua experiência com futebol, fundador do Souza Esporte Clube, já foi treinador. Com essa larga história do dinossauro de 25 anos, fora o futebol amador. O Souza fez um planejamento prévio, contratou peças bem recomendadas, jogadores que tiveram grandes atuações. E aqui no Souza, alguns desses atletas, o senhor até já citou aqui na entrevista, não renderam. A que você atribui essa falta de liga, de desempenho, é algo específico de cada atleta? O que o senhor poderia analisar a respeito desse ponto? Ora, veja bem. O salário está em dia. Sim. Porque se tese de salário, todo mundo estava dizendo. Ah, também não paga. Está tudo em dia, não tem ninguém reclamado absolutamente nada. Levei bicho para o vestiário duas vezes. Levei bicho para o vestiário duas vezes. Levei oito mil reais, em dois jogos, valendo o vestiário. Na vesta do jogo. Dei o bicho do atleta antes do jogo. Deixei na mão dos jogadores. Então, não é motivação, não é falta de motivação, não é falta de incentivo, nem nada. O que está faltando é, é isso que eu estou dizendo, trabalhar o positivo dos jogadores. Você vê, Rodrigo Portivo dá exemplo. O jogador atropela no meio de campo. Quando ele pega da defesa, para puxar o contra-ataque, ele atropela. Mas quando chega na área, bloqueia. Ele acabou com o lateral do 13. Acabou com o lateral do 13, se não é verão. Ele passava de passagem. Nós estávamos lá, eu estava comentando para você. Mas quando chega dentro da área, bloqueia. Então, alguma coisa tem que ser feita, trabalho dentro da área. Eu acho que o professor Paulo Júnior está treinando isso. Tem que pegar, terminou o treino. Terminou o treino, terminou. Então, só os atacantes, vamos aqui só para dentro da área. Eu assisti, eu, quando eu estava no Botafogo em 2002, eu trabalhei com um treinador chamado Toninho Barroso. Foi vice-campeão, foi treinador da seleção Olímpica Sub-20, na época de Romário, na época de Bebeto, aquela seleção de ouro. Então, eu assisti ele fazendo um trabalho de finalização com os atacantes. Ele dizendo, olha meu filho, Romário é rico, Romário não joga, Romário só faz gol. Então, não adianta jogar bonito, de blá, lá vai, na hora de chutar, você não tem medo de chutar. Então, o que está havendo no Sousa é isso. Chega dentro da pequena área, aí não é comigo, é com você, toca para o outro. Então, essa bola tem que ser trabalhada. E o professor Paulo está tentando. Agora, o que eu gostaria de ver era depois do treino. Um trabalho, só se não sabe. Por exemplo, Luquinha, meu filho, você jogou muito, tem um futuro grande. Agora, por que é que você não chutou? O professor perguntou aí. Você cara a cara chutou por que a bola? Não chutou não, pois você vai no treino. Eu fazia assim. Vem a cara, você vai pegar 20 bolas daquele, vai chutar todas 20 aqui. No treino, no gol. No próximo jogo, ele vai chutar. Não pode deixar passar em branco. Aquela bola que o Pottinho pegou contra o Campinense, lá, no 13, segundo tempo. Seu gol para a perna esquerda, ele vai chutar. Ele foi dar o corte para dentro, perdeu o ângulo. Se ele chuta a bola cruzada na área, é difícil para goleiro, bola cruzada. Como foi que o Augusto ferrou um pouquinho para ter bola cruzada. É difícil para o goleiro. Mas o cara chega para chutar a bola. O cara vai dar outro dia para dentro, aí é tempo que a defesa se arruma, mas que o goleiro será um. Então, foi isso que tem acontecido aí. Então, eu acho que o que está faltando no Souza é esse treinamento de finalização dos atletas, de terminar a jogada. Olha, a jogada, a essência do futebol termina na conclusão da jogada. Qual é a conclusão da jogada? Chuta do gol. Então, você não pode pegar uma bola de dentro da pequena área e estar passando a bola de volta. Quem vai finalizar finalmente? Então, por isso que o Souza tem jogado. Não tem jogado mal. Quem foi que deitou em cima do Souza? Nem o time. O senhor desarrumou o segundo tempo do Botafogo aqui, porque foi nem culpa do Tazinho, mas foi porque ele foi botando todo para frente e deu o contra-ataque. Mas, nos outros partidos, ninguém deitou em cima do Souza. O jogo foi duro. Só que a chance apareceu, os caras fizeram. Para nós aparece, os caras nem tentam. Não é perder, é que não conclui, não faz um junto. Aldeone, para a gente fechar, conhecendo a sua fibra, a sua história como dirigente, como ex-tremeador de futebol, eu, pelo menos, não consigo imaginar o Souza disputando uma segunda divisão. Eu acredito na reabilitação do Souza. Mas, qual a sua visão a respeito desse ponto? Porque o Paulo Júnior dizia que é momento do torcedor abraçar o Souza, de ter pedido apoio para o próximo domingo contra a equipe do Auto Esporte. Você vê o Souza brigando pelo rebaixamento ou brigando pela classificação? Eu vejo pela classificação. O time, se o time desbloquear, é pela classificação. Por isso que essa vitória do domingo é muito importante. E eu estou muito triste. Eu não abandono o Souza, porque eu não sou um homem de abandonar a luta. Vou até o fim, mas o futebol, para mim, encerra em 2017. Não quero mais saber do futebol a partir de 2018. Porque quando começa a mexer com a sua vida particular, quando começa a... Porque o Internacional, campeão do mundo, foi rebaixado agora. O Internacional foi campeão do mundo, foi rebaixado. Eu não vejo ninguém chamar diretor de Internacional de ladrão. Então, quando o Souza não ganha, de onde? Recebe mensagens. Está com o mesmo dinheiro do Souza. Qual o dinheiro que o Souza tem? De quem? De onde? O Souza não recebeu um real ainda dos patrocinadores. Um real, um real furado. A Unicredo, um real. A Roita, um real. O Gol de Plata, um real. Não recebeu. São os três maiores patrocinadores do Souza. Não recebeu um tostão furado. Aí perde um jogo. O presidente está roubando dinheiro. Qual o dinheiro que está roubando? Então, se a pessoa está me chamando de ladrão direto, eu nunca roubei, ué. Veio meu patrimônio. Olha, eu sou vereador de nove mandatos. Sou engenheiro agrônico desde 1979. Não tenho apartamento para morar. Meu carro é um 2005. Lá em casa, um carro velho que eu não tenho. Veio meu imposto de renda. Aí o cara ser chamado de ladrão de todo mundo, toda hora. Toda hora que o time perto, meia dúzia de vagabundo, sabe? Mas é a minoria da torcida do Souza. A maioria reconhece o seu trabalho. É a minoria, mas eu veio bem. A rede social hoje é muito forte. A torcida do Souza não é mais como era. São espectadores. O time está jogando. Eu digo isso, ué. Sem medo de errar. O time está jogando pressionado aqui no Marizão, onde é a casa dele. O jogo estava 0x0 lá em Carrazeiro. Vê se é a torcida de Carrazeiro. Por isso que fico com raiva de mim. Não parou um minuto de incentivar. Aqui fica todo mundo calado, esperando o jogador do Souza errar um passo. Para... Uh... Erra um passo. Vai ar. É um jogador... Quando o time adversário for um gol, bate palma. Eu nunca ouvi falar de torcida assim. Então, quer dizer, se a torcida do Souza resolver voltar, se o que era abraçar o time, como abraçava, o time reage no campeonato. Mas se for continuar... Porque aí o ETA entra a questão da política, a questão da mídia política, que fica fazendo a cabeça do torcedor. Que fica... Quer dizer, esse time aí é o orgulho dessa cidade. Se isso aqui parar, o passo parou o futebol. Vai lá. Quando eu parei o passo um dia desse, fazer um lanche, os caras me conheceram. Fechou mais de 20 pessoas, arrodeado de mim. Quando eu venho morar em passo, venho morar em passo, para você colocar o futebol de passo. Quer dizer, mas aqui em Souza, os caras estão indo acabar, só falando mal. o ingresso Serrano e Botafogo, de uma pessoa. Aí, olha, mandado para mim aqui, aqui, ingresso Serrano e Botafogo. Aqui. Vou olhar aqui, para botar, que... que ingresso. Serrano e Botafogo. Está demorando aqui, mas aqui, preço dos ingressos. Serrano e Botafogo, sombra inteira, 30 reais, meia, 15 reais, cadeira, 40 reais, meia, vinho. Aí, aqui, eu vi 10 de zero estudando. O cara quer ir graça no jogo. Não tem que baixar a marrinha, quer dizer, para quê? Para chegar lá, chamar o ladrão, quando perde, se o goleiro perder, o malfão, o culpado é o aldeone. Se o acentravante perder, o culpado é o aldeone. Então, tudo sou eu o culpado, sou eu o contrapalho do Souza, eu vou terminar 2017, vou terminar, porque eu sou homem de honrar compromisso, vou terminar o campeonato, e vou terminar a Série D, e quem quiser, venha tomar de conta do futebol do Souza, porque meu prazo de validade é 2017. É inadiável essa decisão minha, não vou mais, entendeu? Porque eu acho que tudo tem seu limite, né? Então, para eu estar no canto, é que eu não tenho mais prazer. Eu estou assistindo um jogo, o jogador do Souza perde o gol, os caras se viram para mim, em vez de virar para o jogador. Você quer um exemplo? Domingo? Domingo, nós perdemos para o Atleta de Carrazeira. aí, tinha quatro jogadores do Souza bebendo, depois do jogo. Eu não posso dizer nada, estava lá na folga, estava lá na coxinha, a torcida sabia que os jogadores estavam lá. Foi nenhum lá. Agora, Vinícius foi comprar um churrasco para a esposa dele, a família, eles foram em cima de Vinícius. Então, quer dizer, isso é politicamente, rapaz. Os caras que estavam lá, porque eu achei errado, é folga, tudo bem, mas vão beber discretamente, vão para o canto. Mas o cara aí com aconchego, depois de perder o clássico, o atleta, beber, meu amigo. Chegou um monte de mensagem de mim, chegou, até meu filho estava lá, chegou revoltado em casa, mas o torcedor, não diz nada não, o jogador, diz só com o Aldeona Branca, culpado é o Aldeona Branca, Aldeona Branca, Aldeona Branca, ah é, tá bom, culpado sou eu, torcida tinha até 2017, para me criticar, para me chamar de padrão, para me chamar de banho, chamar de tudo. Agora, eu vou largar. Depois da série D, olha e olha se eu tiver na CD ainda, se eu ainda tiver na CD, será o último compromisso meu, no seu esporte clube. Porque 25 anos, eu não sei o que é férias, não sei o que é férias. Todo mundo, terminou a campanha, todo mundo foi esfriar a cabeça, eu fui, fiquei aqui, para cuidar do seu esporte clube. Natal, ano novo, eu só vejo esses cavaí em praia, no encamarão, eu aqui, cuidando de futebol, do Sousa, sem poder ir para Campinho, sem poder dar ciência à minha família, e na viver, sendo culpado de tudo é. Todo mundo, se o time não, quando ganha, é o jogador, quando perde é o de onde? Eu sou jogador, eu jogo, quer dizer, fica meia dúzia de elementos, em rede social, muitos não moram aqui, não vai nem no treino do Sousa, não vivo nem no treino do Sousa, mas fica comandando. aí outra, chega a torcida, no dia que eu dou ingresso, eu sou um santo, no dia que eu não dou, eu sou bandido, tem que dar ingresso, tem que dar, arranjar ônibus para viajar, eu tenho dinheiro de ônibus, eu sou rica, eu tenho o que? Eu sou assalariado, rapaz, aí eu tenho que sustentar o time, cuidar do time, e tem que sustentar a torcida e tudo, de ingresso, de transporte, se não der, aí eu, vai para a rede social, eu chamo ele de bandido, de ladrão, de todo mundo, chantageando, chantagem por cima de chantagem, eu já estou noidado, é que eu não preciso mais estar passando por isso, quando eu era novo, eu aguentava, esse, esse, esse tranco, agora, está mais difícil, porque eu já estou completando 60 anos, né, então é, está na hora de eu pegar, e pensar em mim, pensar na minha família, né, eu vou lutar, até o fim, pelo Sousa Esporte Clube aí, para, para que ele não, rebaixar, ele não vai, eu sei que ele não vai, de jeito nenhum, mas vou lutar, para o time classificar, para o time buscar o título, quem sabe, se eu não saia como campeão daí, ainda, mas, termina, minha história no futebol em 2017, não certo, tomara que não, presidente, tomara que não, se reveja a sua posição, muito obrigado pela entrevista, bom dia, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, Sousa Esporte Clube, até morrer, eu sou dinossauro, eu sou, eu posso cantar o hino, eu posso cantar o hino, eu sou dinossauro, eu sou, porque eu sou na alegria, eu sou na tristeza, não sou torcedor de resultado não, quando ganha, aí é o melhor time do mundo, quando perde, é a porcaria, o dirigente é ladrão, é bandido, esse não é torcedor do Sousa, é oportunista, eu posso cantar o hino do Sousa, porque eu sou dinossauro, eu sou dinossauro, dinossauro eu sou. E aí E aí E aí